Sei que ficas preocupada sempre que não durmo em casa Tudo é possível, eu entendo a tua angústia O que passamos, só nós os três sabemos Aquilo que aprendemos, unidos venceremos Sabes o que sinto quando estou a se levantar Uma tristeza enorme e eu posso te chorar O sonho que eu tenho é realizar o teu Acabar a tua luta porque ela não perdeu Sabes quantas vezes estou eu a caminhar Lembro-me de ti e começo a lagrimar A tua cara batida, preocupada Não digas nada porque sei que estás cansada Faz o que podes para que tu esteja lá Esquece aquele tempo que só havia pão e chá Sei que o teu esforço é tão grande como a lá E isso conta muito mais do que aquilo que não temos Se Deus existe, de certo o saberemos E teremos tudo aquilo que sempre merecemos Se Deus existe, de certo o saberemos E teremos tudo aquilo que sempre merecemos Tu és a luz da minha vida A estrela que me ilumina Tu és a estrela que me ilumina A luz da minha vida Passaste um bocado quando te divorciaste Sozinha com dois filhos, não sei como aguentaste Que a tua saúde se estava a deteriorar Nunca fumaste tanto como estavas a fumar Eu era adolescente, havia cenas, não sabia Vivendo um episódio dos filmes Como é possível uma puta criada na Xungaria Deu de embriar um homem, estragar uma família Sei que nessa altura nunca fui o filho ideal Devia ter te dado mais apoio emocional Acordava com o jarro do dia anterior Nem comi o jantar que fizeste com tanto amor Fiz tanta cheia que até hoje arrependo E algumas queimam cá dentro como se fosse um incêndio Quero te ver a viajar, sei que gostes de nisso E para sempre mudarei de ti durante a tua velhice Não vale a pena dizer o quanto amo Isso é o mesmo que tirar o teclado de um piano Tu és o meu oxigênio, o suporte que sempre quis A educação que me deste sentir-la como verniz Quando tive de cana foste tu o mosteiro Eu sempre disseste que na vida colho aquilo que semei Ensinamentos que me fizeram ser o homem que sou Muito obrigado por tudo, mamãe, amiga e avó Tu és a luz da minha vida, a estrela que me ilumina Tu és a estrela que me ilumina, a luz da minha vida Sei que tu nunca me irás a traicionar Fazes aquilo que for preciso para me salvar Contigo ir por ti vou ao fim do mundo Lá só que nos une é tão profundo que não tem fundo Sei que tu nunca me irás a traicionar Fazes aquilo que for preciso para me salvar Contigo ir por ti vou ao fim do mundo Lá só que nos une é tão profundo que não tem fundo Mamamamamama Mamamamama 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 Tu és a luz da minha vida, a estrela que me ilumina Mamamamama Mamamama Mamamamama Mamamama Mamamama Tu és a estrela que me ilumina, a luz da minha vida Dedicada a mulher da minha vida I love you mama Obrigado pela educação que me deste Os valores comigo deste Sou o que sou graças a ti Para sempre agradecido Love you 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 Obrigado.